Então, aqui eu vou fazer a segunda carreira, tá? Uma correntinha, vou virar, aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Vou vir aqui no leque, tá? E vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço e passo para o próximo espaço e vou fazer novamente, tá? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ok? Eu vou fazer aqui também. Então, agora eu vou seguir fazendo a terceira carreira. Aqui eu faço as três correntinhas, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas, eu pulo esse espaço, no espaço seguinte, um ponto baixo. Agora, eu começo a fazer duas correntinhas no espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas no espaço, um ponto baixo, ok? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui também, ok? E aqui é o ponto B. Então, é essa carreira aqui que eu estou repetindo, tá bom? A terceira carreira. Então, agora eu vou repetir a quarta carreira, tá? Então, aqui eu começo fazendo três correntinhas para dar altura, uma correntinha de espaço. Vou virar, aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Vou vir aqui na argolinha e começo a repetir. Ponto baixo dentro da argolinha, duas correntinhas, ponto baixo na argolinha e assim por diante, ok? E aqui, no ponto B, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos fechados juntos, tá? Desculpa. Duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos. Exatamente como eu fiz esta carreira aqui, ó. Bom, agora é só voltar a primeira carreira aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas para dar altura, mais uma de espaço. Vou virar, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer dois pontos altos fechados juntos, duas correntinhas e mais dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e aqui eu sigo fazendo meu ponto baixo, duas correntinhas, no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, ok? Então, é só repetir esta carreira e as demais. Então, se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!